Lote 5 Lote número 5 9, 10, 11 Lote 5 20 watts Lote 5, 21 vacas Bezerrada do lote 5 Das vacas do lote 5 Parida Parição, 15 machos E 6 fêmeas A bezerrada do lote 5 Ficou 21 vacas paridas A bezerrada do lote 5 15 machos 6 fêmeas E 6 fêmeas Obrigado.